Israel criou uma crise desnecessária com o Brasil, num momento difícil. E logo agora, com o Brasil, logo o Brasil, que sempre foi amigo do povo judeu, desde a instalação do Estado de Israel, em 1948. Aí mandaram dizer lá que o Mossad mandava na política externa brasileira, na polícia federal, e que o Brasil estaria sendo cooptado com o Hezbollah e com o Irã para sabotar Israel. Ora, isso só pode se explicar pelo desespero em que se encontra aquele primeiro-ministro lá, cuja cabeça já é colocada a prêmio não só pela oposição, mas por largos setores da política mundial, inclusive dos próprios Estados Unidos. Antes que a gente comece esse vídeo, gostaríamos de dizer que a TV, o canal CNN de notícias, CNN Brasil, anunciou que finalmente os brasileiros receberam autorização para deixar a faixa de gás, os 34 brasileiros. Vamos ver se isso realmente se cumpre, porque eles só seriam efetivados, ou seja, essa garantia do governo de Israel seria efetivada a partir de amanhã, sexta-feira, quando será liberada uma nova leva de estrangeiros ali aprisionados, e praticamente feito reféns na faixa de gás. E agora a gente vê aqui esse material da Folha, dizendo que em resposta ao Premier de Israel, Dino, que é o nosso ministro da Justiça, diz que nenhuma força estrangeira manda na PF, ou seja, na nossa Polícia Federal. O ministro rebate declarações do gabinete de Benjamin Netanyahu sobre investigação no Brasil que mira suspeitos de ligação com o Hezbollah. Essa questão aqui da prisão desses brasileiros, ou brasileiros, ou cidadãos brasileiros com dupla nacionalidade, libaneses, inclusive, isso está muito mal explicado. E o governo não quis entrar nessa onda de Israel para já dizer que os caras são terroristas, e terroristas financiados pelo Amar, ou pelo Hezbollah, ou pelo governo do Irã. Muito pelo contrário, as investigações estão ainda em nível incipiente. Então não dá para conclusões. Inventaram, inclusive, ou chegaram a dizer que tinham descoberto 5 mil dólares na casa de um e alguns celulares. Mas isso não constitui prova, porque todo mundo tem. Esse pessoal que viaja constantemente pelo exterior, tem geralmente dinheiro no bolso. Isso não quer significar nada. E os celulares, também não foi explicado. De qualquer maneira, vamos ver o restante das declarações. Aqui foi obrigado o ministro da Justiça brasileiro, claro que ali, sendo o porta-voz do presidente Lula. Diz aqui, o ministro Flávio Dino rebateu nesta quinta-feira afirmações feitas pelo gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre a operação da Polícia Federal que prendeu dois brasileiros suspeitos de ligação com o grupo extremista Hezbollah. Em uma rede social, Dino afirmou que o Brasil é um país soberano e que nenhuma força estrangeira manda na Polícia Federal do Brasil. Nenhum representante do governo estrangeiro pode pretender antecipar resultado de investigação conduzida pela Polícia Federal ainda em andamento, disse o nosso ministro da Justiça rebatendo inclusive esse factoide ou fake news que ninguém sabe de que o governo brasileiro que esses terroristas estariam sendo financiados pelo Hezbollah e pelo governo do Irã e que estavam atuando no Brasil ali praticamente nas barbas do governo Lula. Apreciamos a cooperação internacional cabível mas repelimos que qualquer autoridade estrangeira cogite dirigir os órgãos policiais brasileiros ou usar investigações que nos cabem para fins de propaganda de seus interesses políticos. Na verdade durante todo o dia de ontem o governo de Israel através de seu embaixador aqui no Brasil entrou numa faça ali numa fase de colisão com o governo brasileiro. Primeiro dando declarações que todo mundo sabia não ser verdadeiras de que Israel não estava retendo os 34 brasileiros ali na faixa de Gaza. Segundo o embaixador teve ali o desplante de ir a um encontro de bolsonaristas e extremistas da direita no Congresso Nacional acompanhado do Bolsonaro ou seja esse embaixador brasileiro ele estava ali justamente acompanhado de Bolsonaro para que aquela provocação ao governo brasileiro bom mas isso aí são tempos que a gente não entende ou pode ser também um gesto de desespero do próprio Netanyahu que talvez esteja ali nos dias finais de seu governo tal é a pressão não só aqui do Brasil que não é quase nada mas dos Estados Unidos e da oposição interna lá do Estado de Israel a Polícia Federal deflagrou uma operação nesta quarta-feira para prevenir atos terroristas no país de acordo com a apuração que deu origem a ação atos preparatórios estavam em andamento para ataques a prédios da comunidade judaica no Brasil isso tudo aqui é especulação porque a Polícia Federal não se pronunciou nesse sentido ou se se pronunciou foi alguma fonte não é da Polícia Federal brasileira ou então do próprio Mossad que está ali muito atento e também distribuindo seus próprios factóides segundo informações olha aí nunca diz de onde vem a fonte as quais a Folha teve acesso dois homens envolvidos no caso já foram presos no Brasil outros dois que estariam no Líbano tiveram seus nomes incluídos na difusão vermelha da Interpol o canal de foragidos da Polícia Internacional os quatro têm nacionalidade brasileira a polícia cumpriu onze mandatos de busca e apreensão em Minas Gerais São Paulo e no Distrito Federal Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais E aí